Você sabe que eu não sou de fazer fofoca, né? Mas eu ouvi dizer que tem uma novela pra lá de encantada vindo por aí. Antes do amor, é melhor se preparar para o duelo. Severo e Otoniel. Dois homens com personalidades tão distintas disputando a mesma posição. Senhoras e senhores. Um emocionante torneio definirá qual nobre cavaleiro assumirá o trono de Bela Aventura. Eles podem escolher as armas, mas não sabem qual é o duelo. Ainda serei a rainha de Bela Aventura, custe o que custar. Uma vitória indigna é muito pior do que uma derrota. Vamos tomar pela aventura! Otoniel não é meu rival. É meu inimigo. Severo é o conde de Valedo, mas de nobre não tem nada. Ele pagará os seus crimes no fio da minha espada redentora. Prendam esses dois imediatamente. A maior batalha está em nossos corações. Não me parece muito animada para se casar com ele. Assim como eu reparei que também não ficou muito interessado na sobrinha do conde. Eu já tenho uma dama. O amor nunca será capaz de mudar o rumo de uma história. Todos os golpes buscam atingir o coração. É criança me dá! Não! Eles podiam ter me afastado de tudo. Menos da minha filha. De minha mãe Lucy, tem as lembranças mais amáveis de minha vida. Mas desde que ela se foi, aprendi a não confiar em homens da corte. Até Henrico aparecer. Pietra é o mais belo tesouro de todo o nosso reino. Eu não vou abrir mão de conquistá-la. Mas o que é isso? De Gustavo Reis, estreia. O que pensa que está fazendo? Protegendo a dama com quem irei me casar. Bela Aventura, a nova novela da Record TV.